A ação criminosa foi registrada por câmeras de segurança de uma das lojas da rua Bartolomeu Bueno, na Vila Mauá. O incendiário chega de moto. Parece segurar uma garrafa de cerveja nas mãos. Segundo a polícia, é possível que o conteúdo do recipiente seja combustível comprado momentos antes em um posto. Com o auxílio de uma espuma, ele cria uma espécie de pavio para colocar o fogo. Minutos depois, as chamas tomaram conta dos comércios. Olha lá, olha os bagulhos explodindo. O incêndio começou por volta de 5 horas da tarde de domingo e rapidamente se alastrou pela quadra, já que a maioria das lojas são geminadas, ou seja, são vizinhas de parede. E boa parte delas compartilha o mesmo teto, o que facilita a propagação do fogo. O corpo de bombeiros levou horas para combater as chamas e mesmo hoje, praticamente dois dias e meio, depois do incêndio, a gente ainda consegue encontrar muita fumaça por aqui. Nove lojas foram atingidas. Com a ajuda das imagens das câmeras de segurança, a polícia conseguiu identificar e prender o suspeito que aparece nas imagens. De acordo com a polícia militar, ele tem 33 anos e falava coisas desconexas no momento da prisão. Ele não justificou o porquê de tal ação. Ele apenas falou que havia ouvido vozes na cabeça dele, que ele tinha que colocar fogo lá. Uma das vítimas reconheceu o autor. Essa vítima até nos relatou que já forneceu refeição para o autor, mas que não tinha nenhum tipo de rixa com ele, não. O prejuízo para os comerciantes é quase incalculável. Somente o Oziel, que tem loja na região há mais de 20 anos, estima que tenha perdido mais de 500 mil reais em materiais. É dois andares. O andar queimou e caiu tudo, mas média de 500 mil reais, mais ou menos, de avaliação de mercadoria.